Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vou preparar pão com ovo, utilizando as cascas do pão de forma da receita anterior. Geralmente eu faço aqueles rolinhos para o jantar e eu guardo as cascas do pão na geladeira para o café da manhã no dia seguinte, que é o que estou fazendo hoje. Vamos picar, temos um ovo, vamos colocar uma pitadinha de sal, vai poder colocar o tempero que você quiser junto com o seu pão com ovo. Eu vou colocar tomates, vamos picar a salsinha, bater bem esses ingredientes, pão que picamos, vamos colocar um pouquinho de chia, pode colocar chia, linhaça ou fazer somente com o pão com ovo. Temos uma frigideira com manteiga, deixa aquecer bem e vamos colocar a nossa misturinha. Ela fica bem sequinha porque o pão vai absorvendo o ovo que batemos, vai fazer no fogo baixo para que dê tempo do ovo cozinhar bem. Vamos ajeitar na frigideira para ficar fácil de virar depois e aí você vai deixar 4 ou 5 minutinhos de cada lado, fogo bem baixinho. Vamos virar e deixar o tempo do outro lado e vamos servir. Colocamos um queijinho parmesão e brotos de chia. E esse é o nosso café da manhã, com o pão com ovo, com as cascas do pão que sobraram da receita anterior. Eu vou cortar para vocês verem como ficou por dentro. Agradeço por ficarem até aqui, não se esqueçam de dar aquele like para nos ajudar e se inscrever aqui no canal. Olhem isso! Até a próxima! Tchau, tchau!